As 24 horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo de Luísa Picarreta Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou Divina Vontade, reina na minha vontade Minha Mãe, fecha a Divina Vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e a sua morada Oração de preparação para ser feita antes de cada hora Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado diante de Tua presença divina Suplico o Teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação das 24 horas da Tua Paixão durante as quais, por amor a nós, tanto sofreste no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima até a morte de cruz Ajuda-me, dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos Agora, enquanto medito, a 23ª hora E por aquelas horas que não posso meditar, Te ofereço a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas as horas que sou obrigada a aplicar aos meus deveres ou a repousar Ó misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz com que ela seja de proveito para mim e para todos como se efetivo e santamente realizasse o quanto eu desejaria praticar Eu Te dou graças ao meu Jesus que por meio de oração me chamas à união contigo e para Te agradar ainda mais tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o Teu coração e com eles desejo rezar, me unindo inteiramente a Ti, na Tua vontade e no Teu amor Ao estender meus braços para Te abraçar, apoio a minha cabeça no Teu coração e dou início a esta hora A 23ª hora Das 3 às 4 da tarde Jesus morto é traspassado por um golpe de lança A deposição da cruz Meu Jesus morto, toda a natureza lançou um brado de dor quando estipar expirastes e chorou a Tua morte dolorosa reconhecendo em Ti o Seu Criador Milhares de anjos sobrevoam em volta da cruz e choram a Tua morte Eles Te adoram como nosso verdadeiro Deus e Te acompanham ao limbo Aonde vais beatificar tantas almas que desde há séculos aspiram ardentemente por Ti Meu Jesus morto, não consigo separar-me de Tua cruz Nem me sacio de beijar e voltar a beijar Tuas santíssimas chagas que me falam com eloquência de quanto me amastes Ao ver as dilacerações horríveis, a profundidade de Tuas feridas Que deixam descobertos Teus ossos Sinto que estou prestes a morrer Gostaria de chorar muito sobre estas feridas Para lavá-las com minhas lágrimas Quereria amar-te muito para curar-te totalmente Com o meu amor e devolver a beleza natural A Tua humanidade irreconhecível Gostaria de ficar sem um pingo de sangue Para encher as Tuas veias vazias com o meu sangue E chamar-te de novo à vida Ó meu Jesus, o que é que o amor não pode fazer? O amor é vida E eu com meu amor quero dar-te vida E se o meu amor não é suficiente Dá-me o Teu amor Com ele tudo poderei Sim, poderei dar vida à Tua humanidade A Tua santíssima humanidade Ó meu Jesus, mesmo depois de morto Desejas mostrar-me que me amas Atestar-me o Teu amor E dar-me refrigério Reservando-me abrigo no Teu sagrado coração Por isso, impelido por uma força suprema E para ter certeza de Tua morte Um soldado trespassa o Teu coração Como uma lança Abrindo em Ti uma ferida profunda E Tu, meu amor Derramas as últimas gotas de sangue e água Contidas em Teu ardente coração Ah, quantas coisas me diz Esta chaga aberta pelo amor E se a Tua boca imudece É o Teu coração que me fala Dizendo Meu filho, depois de ter dado tudo Desejei ser traspassado por esta lança Afim de criar um refúgio para todas as almas neste meu coração Aberto Ele gritará continuamente a todos Vinde a mim Vinde a mim Se quiser de ser salvos Neste coração encontrareis a santidade Serei santos Serei santos Achareis alívio nas aflições Força na debilidade Paz nas dúvidas E companhia no abandono Ó almas que me amais Se quiseres amar-me verdadeiramente Vinde habitar sempre neste coração Aqui encontrareis o amor verdadeiro para me amar Chamas intensas para arder-vos e consumar-vos de amor Tudo se centraliza neste coração Aqui estão contidos os sacramentos A minha igreja A vida da minha igreja E a vida de todas as almas Nele sinto também as profanações Que se fazem contra a minha igreja As tramas dos inimigos As setas que eles lançam Meus filhos espesinhados Porque não há ofensa que este meu coração não sinta Então, meu filho, a tua vida esteja neste meu coração Defende-me, repara-me e conduz todos para ele Meu amor, se uma lança feriu o teu coração por mim Rogo-te que também tu, com as tuas mãos Atinga meu coração, meus afetos, meus desejos e todo meu ser Não haja nada em mim que não seja ferido por teu amor Uno tudo às penas angustiantes da nossa amada mãe Que pela dor, ao ver de lacerar-se o teu coração Desfalece de dor e amor E como pomba voa para ele A ocupar o primeiro lugar Para ser a primeira reparadora A rainha do teu próprio coração A medianeira entre ti e as criaturas Também eu quero voar com a minha mãe Ao teu coração Para escutar como ela te repara E repetir as suas reparações Por todas as ofensas que tu recebes Ó meu Jesus, reencontrarei a minha vida Neste teu coração ferido Assim, em qualquer coisa que tiver de fazer Beberei sempre dele Não darei mais vida aos pensamentos Mas se eles quiserem viver Tomarei os teus A minha vontade deixará de viver Mas se ela quiser ter vida Tomarei a tua santíssima vontade O meu amor não terá mais vida Mas se ele quiser viver Tomarei o teu amor Ó meu Jesus, toda tua vida é minha Esta é a tua vontade Esta é a minha vontade Jesus é deposto da cruz Meu Jesus morto Vejo que teus discípulos Se apressam a deporte da cruz José de Arimateia e Nicodemos Que até então ficaram escondidos Meu Jesus, agora com coragem E sem nada a temer Querem dar-te uma sepultura honrosa E por isso recorrem a martelos e torqueses Para realizarem o ato sagrado e triste De te despregarem da cruz Enquanto a tua dolorosa mãe Estende seus braços maternais Para te receber no corpo Meu Jesus, enquanto te despregam Quero ajudar também teus discípulos A apoiar o teu santíssimo corpo E com os pregos que te são tirados Pregar-me totalmente a ti E com a tua santa mãe Quero adorar-te, beijar-te E depois fechar-me em teu coração Para nunca mais sair dele Reflexões e práticas Depois de sua morte Jesus, por nosso amor Quis ser ferido por uma lança E nós deixamos-nos ferir inteiramente Pelo amor de Jesus? Ou então, nos deixamos ferir Pelo amor das criaturas Pelos prazeres e pelo apego a nós mesmos? Também a insensibilidade A obscuridade e as mortificações Interiores e exteriores São chagas que o Senhor Suscita a alma Se não as recebermos Das mãos de Deus Ferimos-nos a nós mesmos E as nossas feridas Aumentam as paixões As fraquezas O amor próprio E enfim todo o mal Ao contrário Se as recebemos Como feridas Provocadas por Jesus Nestas feridas Ele colocará o seu amor Suas virtudes E sua semelhança Que nos farão merecer Seus beijos Suas carícias E todos os planos Do amor divino Estas feridas Serão vozes contínuas Que o invocarão E o farão ficar Sempre conosco Ó meu Jesus A tua lança Seja a minha sentinela E me defenda Das feridas De todas as criaturas Jesus Deixa-me depor Da cruz E colocar-se Nos braços Da mãe E nós Depomos As nossas mãos De nossa mãe Todos os nossos temores Nossas dúvidas E nossas ansiedades Jesus Repousou No colo Da mãe divina E nós Permitimos Que Jesus Descanse Afastando Os nossos medos E as nossas agitações Minha mãe Com as tuas mãos Maternais Priva o meu coração De tudo Que possa impedir Que Jesus Descanse Em mim Oração final De agradecimento Para ser feita Depois de cada hora Ó meu Jesus Tu me chamaste Para te fazer companhia Nesta hora De tua paixão E eu vim Parecia-me que te ouvia Angustiado e sofredor A reparar e sofrer E a pedir Com as palavras As mais comovedoras E eloquentes Palpitação Palpitação Passo Palavra Olhar E também Pela amargura E ofensa Que padecestes Por tudo Ó meu Jesus Eu te agradeço E bendigo Ó Jesus Faz com que De todo o meu ser Brote um fluxo Contínuo De gratidão E bênçãos De forma A trair Sobre mim E sobre todos O derramamento Das tuas bênçãos E graças Ó Jesus Me aperta Ao teu coração E com as tuas Mãos santíssimas Assinala Cada partícula Do meu ser Com o teu Abençoe-te Para que de mim Brote um hino Contínuo De louvor a ti Fia-te Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém